Bom, eu estou com uma música aqui, da minha autoria, chama-se Fim da Acreditei, e você aí que está me assistindo agora, espero que você goste, vamos lá. Fim da Acreditei, quando eu te encontrei, eu recebi a casa triste, e no seu olhar, na polícia de uma flor, fiquei tão feliz, porque eu tenho o meu amor, o meu amor, você me sorriu então, quando eu te olhei assim, pela chama da paixão, que atendeu o amor depois de aqui, parecia a ilusão, se você não pensa assim, eu deixo no coração, posso fazer nunca mais sem fim. Fim da Acreditei, quando eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, você era pra sentir, mesmo o seu olhar, toda a fortuna de um amor, você me sorriu então, Quando eu te odiei a mim Era a chama da paixão Que já tem meu amor depois de mim Mas esse é a ilusão E você não pensa a mim Eu te muro o corão E a nossa história nunca vai ter fim Até você gostar, valeu!